Você sabia que aqui no Brasil existia uma cidade que hoje se encontra completamente debaixo d'água? E é sobre essa cidade que eu falarei no vídeo de hoje. Conheça a Petrolândia, a cidade submersa. A construção da cidade começou no século XVIII e durou mais ou menos 10 décadas. Durante esse tempo foram construídas igrejas, escolas, ferroviárias e muitas casas que foram obrigados a sair da cidade por conta da construção da barragem da usina hidrelétrica Luiz Gonzaga. A justificativa que deram é que o desenvolvimento geraria prosperidade para a região. Mas a verdade é que a ação mudou todo o cenário da cidade. Os moradores tiveram que se mudar e recomeçar uma nova cidade, que hoje é conhecida como Nova Petrolândia. Esse acontecimento não agradou nem um pouco os moradores, pois muitas pessoas teriam que aceitar a ideia de se mudar para alguns quilômetros de distância e lutar para construir tudo novamente, porém não tiveram muito o que fazer. Com a inundação, a cidade sumiu totalmente por 26 anos. Porém, em 2014, duas estruturas apareceram das águas, as árvores e a igreja do Sagrado Coração de Jesus, que até hoje resiste linda e virou símbolo da antiga cidade. Seu bico apareceu, mas a maior parte da estrutura está submersa a mais de 10 metros de profundidade. E o que ficou de fora virou um belo ponto turístico, que também serviu de cenário para o clipe do DJ Bascar, irmão gêmeo do DJ Alok, que tocou por mais ou menos 3 horas nas ruínas da igreja. O clipe gerou muita polêmica, pois o uso de fogos de artifício e a estrutura que foi montada para realizar o evento revoltaram os moradores de Petrolândia, que fizeram um baixo assinado para derrubar a igreja. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, se inscreva no canal, deixe o like e comente aqui embaixo a palavra Petrolândia. Assim você vai ajudar muito nas estatísticas do YouTube. Muito obrigado e até a próxima!